Te liguei pra dizer que eu te amo Sem você, tudo aqui é solidão Meus pensamentos vão longe, ele vai te buscar Não te encontre, só pensa de bar Que faça agora sem você aqui Te liguei só pra te dizer Que você, eu já não quero mais Siga esse seu caminho, eu ficarei aqui Se um dia se arrepender Não estarei aqui Vou vivendo por aí Sem destino algum Pelas madrugadas Sem ter onde ir Revivendo cenas de amor Com você Vai viver de mão em mão Andando por aí Vai se arrepender Vai querer voltar Não te darei perdão Essa da mão que eu queria oferecer Com meu compadre Alex Essa é pra você Alex Aê, velhinho Vamos parar no primeiro boteco Ei, Celso Hoje estamos na contramão parceiro Somos apaixonados E não tem jeito Oh, treinadores Te liguei Só pra te dizer Que você Eu já não quero mais Siga esse seu caminho Eu ficarei aqui Se um dia se arrepender Não estarei aqui Vou vivendo por aí Sem destino algum Pelas madrugadas Sem ter onde ir Revivendo cenas de amor Com você Vai viver de mão em mão Andando por aí Vai se arrepender Vai querer voltar Não te darei perdão Vou vivendo por aí Vou vivendo por aí Sem destino algum Sem destino algum Pelas madrugadas Sem ter onde ir Revivendo cenas de amor Com você Vai viver de mão em mão Vai viver de mão em mão Andando por aí Vai se arrepender Vai querer voltar Não te darei perdão Não te darei perdão Não te darei perdão Não te darei perdão